Hello, hello again, guys! How are you today? Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? So, now, let's correct our exercise. Vamos corrigir os nossos exercícios agora? So, let's remember, we are talking about a birthday party, ok? Então, estamos, só para relembrar, estamos falando sobre uma festa de aniversário. Did you remember that we had two pictures at the beginning? Lembram que nós tínhamos duas figurinhas lá no início? Let's take a look on them, just to remember. Vamos dar uma olhadinha só para a gente relembrar antes de corrigir. So, we had a question just like this. Are you Mrs. Jensen? Então, nós tínhamos a pergunta que a menina faz assim para a mulher. Você é a senhora Jensen? E ela responde. Yes, I am. Sim, eu sou, alright. And we had another question, too. Nós tínhamos uma outra pergunta. Here, the woman asks the boy. Então, a mulher pergunta assim para o menino. Are you Mike? Você é o Mike? E ele responde assim. No, I'm not. I'm Jim. Então, ele responde. Não, eu não sou. Eu sou o Jim. Right? That was exactly what you had here on your first exercise, ok? Era exatamente isso que vocês tinham no primeiro exercício de vocês, não é? So, are you... Vocês tinham a pergunta assim na letter A. Are you Anna? Você é a Anna? Guys, it's my question, ok? Essa é a minha pergunta para mim. So, I'm going to give my answer. Eu vou dar a minha resposta. So, my name is not Anna. Eu não me chamo Anna. So, no, I'm not. I am... Renata, ok? And in your case, that you are Anna. E no caso de você ser Anna, como é que você responde? Yes, I am, ok? And now, letter B. Are you Emily? So, here. Aqui está perguntando. Você é a Emily? Remember the birthday girl? Lembram que a menina aniversariante é a Emily? So, are you Emily? Yes, I am. And letter C. We had a question. Are you Julia? Você é a Julia? Guys, in this picture, we have a boy, ok? Nessa figura aqui, então, gente, nós temos um menino. And Julia is not commonly. A boy's name. It's a girl's name, right? Julia não é um nome de menino. Geralmente, ele é um nome de menina, não é? So, are you Julia? No, I'm not. Ok? Let's go to the next one. So, write the names of each number. Escreva o nome de cada número. Do you remember? We saw the numbers from 0 to 20. Nós vimos os números do 0 até o número 20, ok? So, let's see the numbers here. Vamos escrever eles aqui bem certinho. So, letter A. It's number 2. B, number 7. C, number 11. D, number 12. E, number 16. F, number 18. And G, number 20. Right? Here it goes. Number 3. In 5 steps, put the correct numbers in the line. Então, de 5 em 5, nós tínhamos que colocar os números corretos na nossa linha. So, we had numbers 0, ok? So, 0 plus 5. 0 mais 5, quanto fica? 5. 5 plus 5, 5 mais 5, 10. 10 plus 5, it's 15. That we had already had, right? Nós já tínhamos o 15 aqui. So, 15 plus 5, 15 mais 5, 20. Oh, great. And the last one, you had a drawing. Na última, vocês tinham um desenho, ok? Vocês tinham que se desenhar e responder a question. How old are you? Então, vamos lá. Hello, I am Renata. Então, olá, eu sou a Renata. Now, I'm gonna tell you a secret, guys. Agora, eu vou contar um segredo pra vocês. We saw the numbers from 0 to 20. Nós vimos os números do 0 ao 20, right? But I am older than that. A teacher é mais velha do que isso. So, it's a secret, ok? So, take a look here. I am 26 years old, right? On your next classes, probably, you're gonna learn this number too. Nas nossas próximas aulas, provavelmente, você vai aprender esse número mais à frente, ok? So, this is it, guys. I know that your drawing is just perfect, very colorful and very creative. Tenho certeza que o desenho de vocês ficou bem criativo e bem colorido. Ok? So, this is it. Have a nice study and I'll see you all around, ok? Bye-bye.